E vais jantar onde? No hotel ou lá fora? Vou jantar no avião. No avião? A caminho de Paris, que eu vou daqui para Paris, ao final do dia. Nós também temos amigos que estão em Paris agora. Ah é? Que amigos? Eu conheço? Os meus amigos canadianos que estão a visitar-nos. Passam uns dias em Paris e voltam para Portugal para passearmos mais. Olha que bom. Só vão conhecer Lisboa e Paris? Ah sim, mas não é a primeira vez que estão a visitar os dois sítios. Hoje de manhã eles disseram que fizeram um, como se diz, tour. Um tour. Wine tour. Fizeram um passeio vinícola. Ah wow! Ok. Acho que se pode dizer passeio vinícola ou uma... É um wine tour. Por acaso não. Um tour vinícola. Mas pode usar a palavra tour em português também. Ok. Mas eles disseram que o carro avariou. Ou o autocarro avariou. A sério? Sim. Então acho que vão tentar marcar outro para amanhã. Oh, coitados.